Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha que coisa mais linda, pra me mostrar essa planta pra vocês, ó, eu tive que é, tutoriar ela aqui, ó, é só provisório, é só pra eu poder mostrar pra vocês, gente, vamos olhando olha aqui, ó, e tem mais, hein, vou mostrar mais coisa aqui pra vocês, continue aí, ó, vou já já falar dessa lindona minha, ó, tá meio escuro aqui, tá, né, olha, vou já já falar dessa beleza pra vocês Cida e suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo, vou falar pra vocês qual é o adubo que eu uso, pra você que está chegando aí, que é novo no canal, é, onde é que eu estou cultivando elas, pra elas me dar lindas flores assim, ó, isso aqui é uma cateleia, olha aqui, ó, está aqui, ó, nesse vasinho de doce, logo, logo eu tenho que replantar ela, porque olha aqui, ó, está saindo fora do vaso, olha aí quanto já saiu, deixa eu pegar aqui a identificação dela, gente, ela é perfumada, aqui, memória, ia lembrar um, vezes cateleia granulosa, gente, ela é muito perfumada, essa cateleia aqui, ó, ela flora bastante, gente, você conseguiu uma cateleia dessa? Olha, cada broto que sai é floração que vem, gente, mas ela me dava só duas flores, pessoal, só duas, este ano, gente, ela está tão grata à adubação que eu dou a ela, ao cultivo que eu estou dando pra ela, que ela me deu, foi quatro flores, gente, olha pra vocês verem, perfumadíssima, gente, olha, que linda, hein, olha, as folhas assim, as pétalas, bem dura, parece plástico, maravilhosa, olha que labelo perfeito, gente, olha aí, ó, pra vocês verem, ó, cresceu tanto esse broto, ó, que até entortou procurando a luz, e aí eu usei tutoria, olha que coisa maravilhosa, gente, gente, olha outra coisa linda que eu tenho aqui, ó, uma brácia, xilóbitauque, vou deixar o nome aí na descrição do vídeo, bem certinho pra vocês, xilóbitauque, acho que é assim que se pronuncia, olha, olha aí, todo ano, gente, olha quantas asas florais, três, três, quatro, só essa daqui, ó, que deu menos, olha aqui, ó, como que ela está sendo cultivada, ó, é uma brácia, ó, no cachetôque, com um pouquinho de sangue, tem aqui argila, argila expandida, isopor pra calçar aqui, vai ficar bem firme, e olha aí, ó, normal, os peças dos bubos antigos, descartar as folhas, e, ó, ela está amarela assim, ó, que está bem na parte de cima, bem no alto, tomando bastante claridade, por isso o vegetal fica assim, mais amarelado, ela gosta de claridade, gosta de umidade, e gosta de viver com as suas raízes livres, livres. Olha aí pra vocês, ó, o enraizamento aí no cachepô, ó, gente, maravilhosa. Adubo, gente, eu uso o adubo foliar, eu sempre usei adubo da Forte Foliar, 9,45, 15, que é o adubo de floração. Uso também o osmocote, que é aquelas bolinhas lá de adubação, liberação lenta, que vale por 5 meses. Mas agora, eu estou testando, comecei essa semana, testando um adubo novo, gente, muita gente já usa aí, fala que é muito bom. Depois eu falo pra vocês o nome do adubo aí, olha que coisa linda, maravilhosa. E uso também, gente, um adubo muito bom que você deve usar, é a farinha de osso, a farinha de osso contém o cálcio, gente. O cálcio é muito importante nas suas orquídeas, gente. E a torta de mamona, eu uso misturado, gente, que é um bocache. Ele vira um bocache, você misturando torta de mamona, farinha de osso, coloca um esterquinho de gado, um esterquinho de galinha, tudo curtido. Espere secar os esterco do, da galinha ou do gado, depois, depois você usa. Gente, olha aqui, olhei pra cima agora, olha que coisinha mais linda que vai abrir aqui, ó. Olha que linda. Tem mais um botão aqui, ó. Está amarrado, ó, no sassão de campólio. Todo ano floresta, hein? Todo ano. Pessoal. Essa daqui, ó, está sendo cultivada no sombrio de 70%. Assim, mais ou menos, no meio do orquidário, levando bastante claridade, gente. É isso que faz a sua orquídea florir. Bastante claridade. Mas você tem que dar uma pesquisada, né? Tem orquídea que gosta de mais claridade, as cateleias. Tem outras que gostam de ficar mais no meio do orquidário. Outras que gostam de ficar mais na parte de baixo. Você tem que ir pesquisando. Essas unhas aqui, ó, eu garanto pra vocês que gostam de alta luminosidade. Não é uma luminosidade assim no sol pleno, gente. Senão vai queimar todos os seus cantos. É uma luminosidade no sombrio de 70%, gente. Outra coisa. Ai, gente do céu. Tem uma vanda tão linda. Gente, eu estou numa ansiedade tão grande pra ver esses botões aqui, ó. Que cor que vai ser. Nunca floriu. Primeira vez. Olhando pra vocês ver o tamanho dessa arte, gente. Olha. Que coisa mais linda, ó. Tá meio escuro, né? Olha aí, ó. Essa é uma encicla, gente. Olha aqui o espessoa do bubo dela. Que grossura, gente. Que é essa espessoa do bubo, gente. Olha. A encicla pura, gente. Ela tem a espessoa do bubo assim, ó. Bem gordinha. Parece uma cebolinha. Bem redondinha. Vou mostrar uma alba que eu tenho ali pra vocês. Pra vocês verem como que é. Isso aqui é um cruzamento, gente. Quando comprei, me falaram que é um cruzamento. E eu olhei pra vocês verem, ó. O espessoa do bubo já não é tão redondinho. Eles são mais achatadinho. E olha aqui, ó. Olha. Saiu um broto novo. Esse broto aqui, ó. Saiu comigo. Quando eu comprei, só tinha este. E eu achei outro pequenininho aqui, ó. Aí, ó. Saiu este. Saiu essa laste. Essa orquídea tem um perfume maravilhoso, gente. Olha aqui, ó. Olha. Ela parece, gente. A atropurpura. Só que eu não sei se é. Porque, ó. A identificação que veio nela, ó. Encicla. Alba. Mas não é. Ela não é alba. Ela saiu parecendo a atropurpura. Olha aí. E dura muito. As flores. Faz é muito tempo que está abrindo. Começou abrindo a primeira florzinha, ó. E eu esperando essa orquídea abrir. Abrir, abrir. Pra mostrar pra vocês. E ainda não terminou, ó. Muito perfumada. Ache enorme. Linda de morrer, gente. Gosta de muita luminosidade. Está bem na parte de cima. Levando muito sol. O dia todinho. Embaixo do sombrite, gente. Adubação, gente. Bokashi. E o meu adubo foliar. Que eu uso toda semana. Ah, gente. Lembrei. Lembrei o nome do adubo. Que eu comecei a usar. É o Nutrior. Dizem que é maravilhoso. Vou usar um pote. Depois. Digo pra vocês. Qual foi o resultado. Ok, gente. Vamos ali. Que eu vou mostrar pra vocês. A encíclia Alba. Olha aqui pra vocês. A encíclia pura. Como que ela é, ó. Olha aqui o peseu do bobo dela. Bem redondinho. Parece uma cebolinha, ó. Incrível. Está com uma hastezinha aqui, ó. A primeira haste, ó. Que saiu. Com muito sol. Porque deu muito calor aqui, gente. Que secou. E olha aqui, ó. E agora bifurcou. E vai abrir outra. Gente, só aqui de aqui, ó. Sem cicla. Vou falar pra vocês da minha experiência. Que eu tive com ela, ó. Ela já floriu comigo. Faz tempo que eu tenho ela, ó. Olha aqui. Esse aqui secou. Esse aqui é normal, gente. Esse é o peseu do bobo antigo. E... É... Perdendo a sua olha. Murchando. Mas olha aqui pra vocês verem. Cada peseu do bobo que sai. Ele tem que sair maior. E olha aqui, ó. O tamaninho desse que saiu aqui. Por quê? Porque ele saiu pequenininho assim. Gente, eu replantei ela. E coloquei na parte de baixo do orquidário. Esqueci a orquídea lá. A orquídea sentiu muito, gente. Ela sentiu muito. Foi definhando, definhando. Quase morreu. E aí... O que que eu fiz, gente? Pra salvar ela. Olha aqui, ó. Esse substrato aqui, ó. Ela gosta de umidade, gente. Mas gosta de ver com as raízes aéreas. Ó. É encica. Gosta muito de ser cultivada nos tronquinhos, gente. Isso aqui é uma encicla alba, gente. Ela é maravilhosa. Olha aqui, ó. Coloquei a gíria expandida. Carvãozinho. Tem adubação bocache aí por baixo. E olha aí, ó. E a diferença que deu, gente. Pra mim, a orquídea se afirmou e começou a desenvolver depois que eu pendurei lá em cima. É... No orquidário. Na tela de sombrio de 70%, mas bem na parte de cima. Que leva bastante claridade, ó. Saiu esse broto. Com esse bobinho já bem maior, bem gordinho. Ó o outro aqui, ó. Saindo, vai se formar. E cada broto que sai é a floração que vem. Quando a sua orquídea está bem cultivada, está no local que ela gosta, gente. Elas são maravilhosas, gente. E as florações duram muito tempo. Olha, meu... Já tá certo. Duas brotação. Mas nada de flor por enquanto, hein. Lindo vegetal. Um beijo. Fiquem todos com Deus.